O calinho pegou aí O calinho pegou foi nada Esse aí Peguei na mão Opa, tá ligado né Aê ó Pegador aí, pegador aqui ó Calinho não é triste Olha aí Dizem que ele tem que pegar a boia dele que perdeu agora Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí E aí Obrigado.